Sábado de protestos na França contra o casamento gay. Eles também são contra o projeto de lei do governo socialista que permite a homossexuais participar de programas de adoção. Segundo a polícia, 70 mil pessoas participaram das manifestações em Paris. Já os organizadores afirmam que foram 200 mil. Os protestos reuniram pessoas de todas as idades e de diferentes religiões. Segundo uma pesquisa publicada na quinta-feira passada, 61% dos franceses são favoráveis ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas apenas 48% apoiam a adoção por parte de casais homossexuais. Em Lyon, a polícia deteve integrantes de um grupo que é a favor do casamento gay e denunciava a homofobia.